A necessidade de professores para quais áreas e níveis de ensino? A necessidade de professores onde foram abertas as inscrições para o contrato nem sempre é onde não há o professor, mas onde não há o banco de contratos. Porque o professor pode estar com a regência, está na escola, mas tem que ter o banco de previsão caso haja necessidade de repor. Então temos o ensino médio, nos anos finais o ensino fundamental, e nos anos iniciais do ensino fundamental apenas em Estrela Velha, com língua Guarani, uma escola que funciona numa aldeia, Guarani. E nos demais anos iniciais não tem, porque nós ainda temos um banco grande de nomeados aguardando nomeação. E no caso desses professores estando nesse banco, qual a previsão deles começarem a lecionar? É à medida que surgirem as necessidades. Nós estamos fazendo estudo por escola, então onde houver a constatação dessa necessidade será encaminhado então o chamado do professor e a sua contratação. Questiono sobre os requisitos exigidos para a inscrição. É a formação, a titulação, a licenciatura que o habilita para o exercício daquela disciplina como regente. E outra questão coordenadora, como estão os preparativos para a volta às aulas? Como as escolas estão se organizando e vocês aqui estão preparando o quadro de professores para receber esses alunos? Nós estamos num período de transição. Estamos concluindo a terceira semana frente à coordenadoria. Estamos no primeiro momento compondo a nossa equipe, criteriosamente, para que a gente forme uma boa equipe de trabalho, com qualidade, com responsabilidade, que tudo transcorra bem, em função da educação. Mas a nossa primeira preocupação, chegando aqui, é o quadro de recursos humanos, o quadro por escola. E é o nosso foco primeiro, é nisso que nós estamos centrados, tentando prover todas as escolas as suas necessidades, para que o ano letivo, no dia 26, quando os alunos retornarem, tenhamos minimizado as deficiências, que sejam todos atendidos dentro daquilo que se espera. E aqui no município de Cachoeira do Sul, como está o quadro de professores? Até o momento, aqueles quadros que nós já tivemos a oportunidade de analisar, estão tranquilos, estamos fazendo alguns remanejos, otimizando esses recursos, tentando utilizar da maneira mais racional possível, para que todos sejam atendidos. Há um cuidado da coordenadoria, para que o professor more perto da escola onde ele vai trabalhar? Olha, isso seria uma situação ideal, né? Mas é, tentamos sempre conciliar, assim como nós dizemos já nas reuniões, aquilo que é legal, aquilo que é previsto e amparado legalmente, com o que é justo, o que é humano. Mas nem sempre nós conseguimos 100%, mas nos esforçamos um máximo para chegar perto desse ideal. A 24ª atua em 11 municípios. Pergunto sobre o funcionamento do trabalho, tendo em vista a distância de muitas das escolas. Olha, as dificuldades são grandes, temos bastante, mas hoje nós temos a tecnologia que diminui essas distâncias, esses espaços que têm acessibilidade, há uma comunicação bem rápida, as coisas são muito instantâneas, nós temos que ter agilidade para usar esses recursos. Na medida do possível, assim que a casa estiver organizada, o quadro estiver completo, interno, a coordenadoria, é a intenção minha e do professor João Lisboa, que é o adjunto, coordenador adjunto, de visitarmos os locais, de nos fazermos presentes nas escolas, tanto aqui da sede como nos outros municípios, nos demais municípios. Porque nós temos, como eu te disse, essa acessibilidade via tecnologia, mas nunca é a mesma coisa ir ao local, conhecer a comunidade, as pessoas envolvidas em todo esse processo de educação. Então faz parte do nosso projeto, só que assim, como eu já te disse, terceira semana. Então nós já fizemos muita coisa, estamos tentando colocar em ordem, fazer o melhor possível, mas está no nosso objetivo diminuir essas distâncias. Os candidatos deverão realizar a inscrição via internet, através do site www.educacão.rs.gov.br ou na sede da coordenadoria, na rua Ramiro Barcelos, número 2762.